Ok, então estamos gravando e vamos começar. Eu aproveitei o tempo anterior aí para fazer uma prévia, mas eu vou iniciar agora que a sala está completa. O meu nome é André Santanque, então eu, como o Alexandre já me apresentou, eu sou lá do Instituto de Computação da Unicamp, do Laboratório de Sistemas de Informação. E o material que vocês vão ver hoje, desse curso, que a gente vai apresentar hoje e amanhã, ele foi produzido por mim e pelo Ricardo Panagio, que é co-autor, ele não pôde vir, o plano inicial era que ele viesse, mas ele não pôde vir para dividir comigo o curso, mas ele participou da produção desse material aí. Ok, então como eu falei, a ideia do curso é que ele seja interativo, então vocês podem interromper, podem fazer perguntas, etc, etc. Ok, aqui são agradecimentos a outras pessoas que nos ajudaram na construção desse texto, dando dicas, orientações, sugestões, lendo texto, fazendo correções, etc. Aí estão os nomes, a Gabriela, o Renoir, o Bruno, o Hugo e o Mário. Ok? Bom, então, antes de começar a temática, eu só quero, já que chegaram outras pessoas, eu quero trazer de novo uma ideia da perspectiva do nosso curso. Então, a ideia desse curso é dar um overview sobre desenvolvimento de dispositivos móveis independente de plataforma, tá? Por um lado, eu vou tentar falar algumas coisas fundamentais, por outro lado, eu não vou poder me deter em detalhes como conceitos básicos de HTML, conceitos básicos de CSS, nem de programação JavaScript. A ideia é, a gente vai passar rápido por esses conceitos, por quê? Por duas razões. Primeiro, porque não daria tempo para a gente fazer o curso inteiro se a gente parasse nesses conceitos básicos. E segundo, que a intenção desse curso é dar um overview. É uma visão geral para quem tem intenção de desenvolver para dispositivo móvel usando tecnologias web, independente de plataforma, tá? Então, aqui é muito mais a ideia de, ah, eu quero começar a desenvolver nessa área, o que eu preciso saber, quais são as considerações que eu tenho que ter, etc. A gente vai ter um rápido hands-on para vocês terem uma ideia prática de como é que a coisa acontece, ok? Bom, então vamos começar motivando. Por que esse curso está acontecendo? Essa é a primeira pergunta, tá? Nós temos hoje uma heterogeneidade imensa de dispositivos. Isso eu não preciso nem perder tempo aqui falando com vocês. E quando a gente fala de móveis, a gente não considera só tablets e celulares, mas os computadores também hoje são móveis, não é? E também estão no escopo do que a gente vai apresentar aqui, tá? Só aquele palme velho ali aqui, não sei se vai funcionar nas coisas que eu vou mostrar. Mas eu botei por saudosismo, não sei se alguém já teve um desse, mas eu já tive, até hoje tenho. Bom, mas a gente não tem só o problema da diversidade de hardware, tá certo? A segunda questão é que a gente está vivendo uma batalha de plataformas. Eu não sei se precisa de microfone, precisa de microfone? Vocês me escutam bem? Ah, eu acho que eu vou sem então, viu? Bom, então a gente está vivendo uma batalha de plataformas. O que quer dizer uma batalha de plataformas? A gente tem uma heterogeneidade de plataformas de desenvolvimento também, tá? Então por um lado você tem o Android, por exemplo. Então o Android tem lá seus softwares, você programa em Java, não é? Tem a forma de você distribuir pelo marketing do Android e assim por diante. A gente tem iOS da Apple, o iPhone. Também tem toda a sua construção lá, não é? Linguagem, não é? Objective-C e etc, etc, etc. Então o cidadão que desenvolveu para o Android, dificilmente consegue reaproveitar o que ele fez para o iPhone. Tá certo? E ainda tem toda a dificuldade de você implantar uma aplicação, por exemplo, no iPhone. Você tem que entrar no market da Apple e você tem que estar licenciado para distribuir uma aplicação e assim por diante. Tá certo? E a gente tem também o BlackBerry. A gente tem o Windows, tá certo? Então cada um está criando o que a gente chama de uma plataforma. E o interesse de cada plataforma é que o usuário fique ali dentro, não é? Dentro daquela caixinha circulando. Isso é bom para quem vende a plataforma, mas é ruim para quem desenvolve. Por que é ruim para quem desenvolve? Porque você tem que desenvolver de novo, não é? A mesma coisa para cada solução, para cada plataforma. Então, qual é o sonho do desenvolvimento independente de plataforma? É que você desenvolva uma única vez. Certo? E você possa adaptar para várias plataformas. Isso é o que a gente chama e vai passar a chamar aqui de multiplataforma. Certo? Bom, então o desafio da multiplataforma é lidar com, primeiro, heterogeneidade de hardware. Mobiles, tablets, notebooks e assim por diante. Em várias resoluções e tamanhos, um inferno, um inferno. TV também, né? E assim por diante. Plataformas e software, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Resolução, tá? Capacidade, tá? Por exemplo, eu fiz aqui as aplicações e o meu celular não cabe mais. A memória do meu celular acabou. Capacidade ruim, tá vendo? Comprou barato? É isso que dá. Bom, funcionalidade. Ah, tem isso, não tem aquilo. Tem câmera, tem não sei o que. Então, esse é o nosso desafio. Bom, e aí entra uma questão do seguinte. Como é que a gente faz? Tá certo? Porque, veja só, cada plataforma, ao ser criada, tem o seu tchananã, né? Tem o seu pá, né? Então, você pega lá o iPhone, né? Ele tem todos aqueles negocinhos, aqueles negócios arredondados, não sei o que, tá, 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 né? O Windows é aquele negócio, plen, né? Uma cor só agora. Tudo vira uma coisa, não tem mais arredondamento, ficou tudo quadradão. A gente vai e volta na estética, né? Então, cada um tem o seu jeitão. E quando a gente fala de multiplataforma, qual é o jeitão? Não é? Então, uma das estratégias que alguns desenvolvedores tentam é o que a gente chama de mimetização. A ideia da mimetização é que você vai tentar fazer o software que está rodando em uma plataforma, tá certo? Se parecer ou rodar na outra plataforma, certo? Mimetizando aquela plataforma. Então, por exemplo, tem um botãozinho do Android e tem o botãozinho do iPhone. É, do iPhone. Aí, eu desenvolvi a aplicação aqui, agora eu quero rodar aqui, né? Então, na hora que eu rodo aqui, eu vou tentar fazer de conta que eu sou um botãozinho iPhone. Eu vou mimetizar a outra aplicação, certo? Essa é uma possibilidade quando você quer ser multiplataforma. Você tenta, né, se parecer. E essa é uma pergunta que muita gente faz quando alguém fala de desenvolvimento baseado em tecnologias web, que é o que a gente vai tratar aqui, certo? Eles, pô, mas aquele cara que está acostumado com o seu Androidzinho, poxa, agora você vem com esse negócio... Então, o que acontece quando você tenta mimetizar é que, geralmente, o resultado não agrada ao usuário, certo? Por quê? Porque você é incapaz de reproduzir com toda a precisão o comportamento da aplicação nativa, certo? Senão, não se chamaria nativa, ok? Porque ela nativa, ela tem um comportamento próprio. Quando você tenta mimetizar, certo? Você não consegue fazer exatamente igual. Aí, o usuário que está lá no negócio, ele está esperando o comportamento da aplicação nativa. E quando ele vê que não deu, não está saindo igual, ele dizia... Esse negócio aqui não é bem, né? Não é mais lento, é não sei o quê, lá, lá, lá. Então, ele pensa, ele começa a ter uma sensação que alguma coisa não está funcionando bem, né? A cara não é exatamente a mesma, não é tão veloz, não responde do mesmo jeito. E aí, danou-se. Então, qual é a estratégia se a gente quiser realmente criar alguma coisa multiplataforma? É, ao invés de pegar a aplicação e tentar fazer a aplicação se portar para uma nova plataforma e se comportar como se estivesse naquela plataforma, a gente vai construir uma plataforma inteira e vai levar toda a plataforma. Então, a ideia agora é o seguinte, eu não vou tentar me comportar como Android, eu não vou tentar me comportar como iOS, como BlackBerry, como Windows, eu não vou tentar. Eu vou levar a plataforma toda e tacar a minha plataforma dentro da outra plataforma, certo? Mas aí, o que é que me garante que o usuário, ele aceita a minha plataforma, né? Porque você está acostumado com aquela lá já, não é? Você não vai aceitar a minha por quê? Eu inventei uma nova, muito bonito, mas e daí, não é? Aí é que entra a web na história. Se você pensar a web como plataforma, certo? A web já é uma plataforma muito bem aceita pelos usuários. A gente já usa diariamente aplicativos e mais aplicativos na web, não é? Gmail, Google Docs, Dropbox e mais outros OCs que a gente pode falar aí. E tudo isso agora, não é? Está rodando em cima do navegador. Então, a web se transformou em uma plataforma. E tudo agora está se transferindo para a web. Vocês estão começando a se acostumar a usar a web. A cara da web, o jeitão da web, a interatividade da web. Então, vocês começam a aceitar melhor a web. A web, ela então pode virar essa plataforma que eu vou portar para os vários dispositivos. E o usuário já está habituado e sabe como interagir com ela. Então, essa é a nossa estratégia. Mas, mas, é claro que só o que a gente tem aí é pouco, certo? Ah, não, vamos lá, aquele HTMLão, né? HTMLão que você já conhece, que você não é? Pouco, pouco, não dá. A gente está precisando de mais coisa, não é? A web, ela foi construída para funcionar. Naquele esquema, você tem um servidor que manda a coisa para o cliente, que vai respondendo. Ela foi feita para ser assim, né? E na hora que você diz, ah, eu vou desenvolver o app nela. Bom, peraí, peraí, não foi para isso que os caras pensaram no começo. Então, você tem que dar uma olhada e tem que rever esse negócio, certo? Então, nesse cenário, surge o que nós chamamos de HTML5. Eu vou mostrar para vocês que é mais um logo, né? É mais um buzzword. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o W3C está realmente empenhado nisso, não é? Na iniciativa HTML5. E o que é essa iniciativa HTML5? Bom, esses símbolos aí do lado são lá do W3C mesmo. E elas tentam sumarizar o que o W3C está movimentando nessa iniciativa. E a gente vai ver aqui o que isso nos ajuda na hora que a gente quer desenvolver para mobile, certo? Então, semântica. A gente vai falar um pouco aqui sobre semântica, né? O W3C está trabalhando no sentido de evoluir, aprimorar a parte de especificação semântica do que você constrói nas páginas. Multimídia. Agora, multimídia não precisa mais de plugins, de flash, de não sei o que, quick time, blá, 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 mais nada disso. As mídias agora, elas podem ser especificadas e executadas nativamente nos navegadores, tá? Então, vídeo, áudio, essas coisas viraram uma coisa nativa. Então, você não precisa ter mais gadgets externos para trabalhar com isso, certo? Outra coisa importantíssima, que a gente não tinha muito, porque existia sempre aquela ideia que há um servidor, não é? É a storage, tá? Então, o JavaScript, como a gente vai ver, ele sempre teve restrições enormes no armazenamento local, não é? Questões de segurança, blá, 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 né? Então, agora que a gente está pensando que a web vai ser usada para fazer o aplicativo inteiro, a gente precisa liberar um pouco mais o rapaz, dar um fôlego para ele, certo? Depois, a gente tem gráficos 3D, efeitos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Não 3D especificamente, porque já é um negócio bem específico, mas a gente vai falar um pouco sobre gráficos. Como isso está mudando, tá? SVG, Canvas e assim por diante. Acesso a dispositivo. Isso interessa, por exemplo, a nós, mobile, não é? Ah, eu quero acessar a minha câmera, eu quero acessar isso, eu quero mandar um SMS, eu quero acessar o telefone. Pode fazer isso? Pode. Essa é a ideia, tá? Agora a web se conecta a tudo, tá? Performance e integração, tá certo? Então, você agora poder se integrar mais com as plataformas que você está trabalhando. Opa, o DirectX parou de funcionar. Será que ele parou de gravar também? Acho que não, né? Eu acho que é o download. Então, fecha ele e vamos para frente. Tá, então... Não, ele está bem. Não, ele está bem, ele está bem. Ele está bem. Ele só, se ele der uma olhada assim para mim e tal, mas ele está bem. Bom, conectividade. Então, é a possibilidade de você usar outros meios de conectar com as coisas, se associar. Não só a estratégia comum de cliente e servidor tradicional e o que a gente chama de CSS3, tá? Que eu vou mostrar para vocês. É o famoso estilo, Cascade Style Sheet, que na sua versão 3 agora tem novas coisas que vão nos ajudar no nosso desenvolvimento. Então, essa aí é a iniciativa. Mas, de fato, hoje em dia, ao contrário de antes, é difícil você congelar um padrão, tá? Então, HTML, ele veio. HTML 1, 2, 3, 4. 4 e alguma coisa, né? Até ali, o dado 3C conseguia reunir uma patota, né? E fechar ali um padrão. Pou! Esse é o HTML 4. Pá! Está aqui, padrão. Não é? No 5, as frentes se multiplicaram de tal maneira e as coisas estão evoluindo em paralelo de tal forma que não dá mais para você... Parou, parou, fechou, congelou. Essa é uma versão. Tá certo? Então, ele virou agora o que a gente chama de um Living Standard. O padrão vai sempre, 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 sempre evoluindo. Não para, tá? Então, esta associação aqui, que vocês estão vendo, que vocês podem acessar por esse endereço, WhatWG, né? O Working Group, né? Vocês conseguem, acessando esse site, acompanhar a evolução dinâmica do que a gente chama hoje de... Do HTML em geral, né? O HTML depois do 4, que tem evoluído constantemente, tá certo? Então, coisas acontecem todos os dias, ok? Mas qual é o papel do HTML em si, a linguagem HTML? Publicação, não é? E ela virou o centro de todo o movimento, não é? Que a gente vai falar. Aí depois vem o CSS. CSS, a sigla quer dizer Cascading Style Shit, certo? Que é um padrão, não é? Para você adicionar estilos a documentos web. E a gente vai falar daqui a pouquinho da importância de você separar o que a gente chama de conteúdo e estilo, certo? O CSS agora está no nível 3, e é por isso que a gente chama de CSS 3. Porque o CSS, ao invés de versões, ele vai sendo lançado em níveis, tá? E o nível 3, ele tem uma novidade que é, ele foi modularizado. Então, você tem módulos de funcionalidades diferentes que vão evoluindo em paralelo, né? É quase um pouco como está acontecendo com o HTML, tá certo? Então, isso permite que você tenha coisas independentemente evoluindo, tá? E depois vem o JavaScript. Então, na verdade, os três camaradinhas que contracenam, principalmente nesse cenário, que a gente vai trabalhar aqui, são HTML, CSS e JavaScript. Depois tem outros que vão aparecer aí no meio. Mas esses três vão ser os principais. O JavaScript, por que eu falo JavaScript para aplicativos? Para você entender por que eu falo JavaScript para aplicativos, você tem que entender um pouco a história do JavaScript, certo? O JavaScript, ele foi inventado por Brandon H. na Netscape. Então, a ideia dele era fazer rodar pequenos scripts no navegador. Ele não tinha a intenção original de ser uma linguagem para desenvolver grandes aplicativos. Certo? Não tinha. E é por isso que é terrível programar em JavaScript. Nossa senhora, como é ruim. Não, ruim não, mas assim, é difícil. É pouco produtivo. É divertido. Então, eu não posso falar que é ruim. Porque você se diverte e tal, você ri muito. Mas produz pouco. JavaScript, ela não foi uma linguagem originalmente projetada para você fazer grandes sistemas, grandes aplicações, como a gente está fazendo hoje. Na verdade, a gente chegou nesse ponto por, na minha opinião, um acidente de percurso. Certo? Foi a linguagem que se estabeleceu nos navegadores, se padronizou e todo mundo usa. É a única coisa que a gente consegue que roda em cima de navegadores sem precisar de mais nada. Claro, tem uma diferença aqui, uma diferença ali. O cidadão precisa conhecer as especificidades dos navegadores para ir adaptando, mas é o que roda. Então, com todos os seus defeitos, com todos os seus defeitos, JavaScript é o que nós temos para o que nós vamos fazer. Ela começou, depois a Internet Explorer incorporou ela com o nome JScript, e aí uma organização chamada ECMA, ela padronizou o JavaScript e chamou de ECMAScript. Então, o ECMAScript foi uma tentativa de padronizar a linguagem, uma tentativa não, é uma padronização da linguagem, certo? E o ECMAScript, ele meio que ganhou vida própria, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre ele. Muita coisa começou a evoluir em cima do ECMAScript, mesmo independente do que os navegadores implementam. O JavaScript, quando foi projetado, ele tinha várias limitações, porque note, quando eles projetaram o JavaScript, ele era para rodar em cima do navegador. Então, ele nem tem ideia em que máquina ele está rodando, certo? Então, ele tinha limitações, por exemplo, de acesso ao hardware local. Primeiro, por uma questão de segurança, até hoje. Você imagina, você entra em uma página e aquela aplicação que está rodando naquela página, começa a olhar seus arquivos, começa a acessar seu diretório, acabou a segurança de tudo, né? Inferno total. Então, por isso é que o JavaScript até hoje, o que roda no seu navegador, ele tem várias limitações, tá certo? Ele não deixa você fazer um monte de coisa, certo? E também, ele tinha algumas limitações para garantir a independência de plataforma. Já que ele chega no navegador, ele não tem nem ideia de onde ele está. Então, ele não poderia fazer suposições de plataforma, tá? Mas, quer dizer, isso que nasceu como sendo uma ideia, ah, vamos fazer uma coisa para rodar coisinhas divertidas no navegador. Isso acabou crescendo, não é? E hoje, o JavaScript começou a ser adotado como uma linguagem para fazer aplicativos completos, certo? Então, começou um movimento para o JavaScript fora do navegador, certo? E, então, começaram a surgir sistemas como o CommonJS e o Node.js, que são sistemas para você desenvolver aplicativos completos em JavaScript com todas as funcionalidades. Acesso a disco, banco de dados, tudo. Uma linguagem completa, certo? E esses padrões têm usado versões mais recentes do ECMAScript, que têm evoluído muito o ECMAScript, né? E têm corrigido alguns problemas históricos do JavaScript. Infelizmente, o que esses camaradinhas estão fazendo, não estão disponíveis, as coisas, a maior parte das coisas não estão disponíveis ainda para quem está desenvolvendo coisas em cima de navegador. Então, isso é para mostrar para vocês que o JavaScript começou a virar uma linguagem para desenvolver aplicativos. E isso nos interessa, porque ele é que vai entrar com a gente nessa barca aí. E a adoção desse JavaScript para aplicativos para o browser? A adoção. Se você estiver falando, você está falando de mobile ou você está falando de web em geral? Web em geral, ele virou o padrão absoluto. Então, hoje, se você pegar qualquer um que desenvolve aplicativos que rodam em cima da web, é JavaScript. Nada que tentou competir com o JavaScript sobreviveu. Por exemplo, ActionScript, VBScript, essas coisas todas, elas morreram. Por quê? Porque elas dependiam de navegadores específicos. Tinha que ser Internet Explorer, tinha que ser não sei o quê, etc. Então, todo mundo morreu. Sobrou só JavaScript. E se a gente estiver falando de navegador para cima? Então, eu não estou falando outros contextos. Mas se você precisar só navegador para cima, só JavaScript. Outras soluções, Java... Aí depende do que você estiver falando. Se você estiver falando que você está rodando navegador, quem faz o acesso a banco e a disco é o servidor e não o cliente. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico. Gmail, por exemplo. Ou Google Docs. Onde é que estão os seus e-mails? Estão no servidor, não na sua máquina. Certo? É claro que ele faz uns casts, ele tem umas paradinhas assim. Mas o grosso mesmo, o forte, está lá no servidor. Tá? Mas a gente está falando JavaScript para navegador. A gente vai mudar um pouco as regras do jogo aqui, agora que a gente vai falar de mobile. Tá certo? Por enquanto, eu estou falando de navegador. Entendeu? Bom. Ok? Estão acompanhando? Posso tocar? Muito bem. Só que agora, eu falei um monte de web. Web, web, web. Todo mundo feliz, web. Mas a gente não veio aqui para falar só de web. A gente veio aqui para falar de desenvolvimento web em mobile. Certo? E quando entra o mobile, o que é que muda? Essa é a questão. O que é que muda? Bom. Para você entender o que é que muda, a gente vai ter que falar das diferentes arquiteturas para você desenvolver, independente de plataforma, em mobile. Vocês achavam que era fácil o negócio, né? O negócio que é cada vez mais complicado. Não, complicado não. Mas é assim, você tem que entender o contexto da coisa. Na verdade, se você decidiu. Ah, André, eu quero desenvolver usando tecnologias web em mobile. O que é que eu faço? Bom, primeiro você vai ter que tomar uma decisão. Isso aqui é decisão. Tem várias estratégias possíveis. Certo? Primeiro conjunto de estratégias é o que a gente chama de envoltório. A gente vai fazer uma prática aqui com envoltórios. Vocês vão ver como é que funciona. A ideia do envoltório é o seguinte. No meio, você quer criar uma app. Todo mundo sabe o que é uma app? App? App é um nome chique, moderno, para aquelas coisinhas que você instala no seu mobile. Está certo? Isso está virando uma espécie de jeitão de se criar, distribuir e instalar aplicações. E a gente vai seguir um pouco esse jeitão. Por isso que a gente chama de app. Certo? Porque não só nos mobiles, mas se vocês observarem agora nos navegadores, né? Então quem usa Google Chrome pode botar aquelas apps no Google Chrome, né? O Mozilla, o Firefox está indo mais ou menos nessa direção também. Eu não sei o Internet Explorer, mas enfim. Tudo vai meio que provavelmente convergir. Quem já usou o Windows 8 em desktop, também já tem o conceito de app agora no sistema operacional em desktop. Certo? Então a gente está começando a ir nessa direção e convergir. Então a ideia da app é um aplicativo, mas é um aplicativo daquele jeitão que você conhece no mobile. Assim, falando de uma forma simples. Ok? Bom. Então você diz assim, André, eu quero fazer uma app. Né? Mas eu quero usar essas coisas que você está falando aqui. HTML, CSS, JavaScript. Dá para fazer? Dá. A grande questão é o seguinte. A maioria ou uma boa parte dos sistemas operacionais não roda essas coisas nativamente. Certo? O que significa nativamente? Por exemplo, se você desenvolve para Android, você vai desenvolver em Java. Porque ele já suporta nativamente Java. As coisas que são feitas para Android já são em Java. Então é nativo dele. Você não precisa instalar nada mais para rodar uma coisa em Java no Android. Se você estiver desenvolvendo para iPhone, você pode usar Objective-C. Não precisa de mais nada. Ele já roda nativo, Objective-C. Certo? Então a ideia é... Mas algum deles roda nativamente JavaScript, HTML? Alguns sim, mas não são esses que a gente vai mostrar agora. Uma boa parte dos sistemas não roda nativamente. E daí? Como é que a gente faz? A gente tem que encapsular a nossa aplicação com uma aplicação que a gente chama de envoltório. Essa aplicação envoltório, ela vai traduzir para o sistema operacional as coisas que a gente fez da nossa aplicação escrita em JavaScript, HTML e CSS. Então ela vai ficar por fora e o pacote final vai se comportar como se fosse uma app. Certo? Bom. Essa é uma solução. Temos duas... Dois produtos famosos nessa área, que é o PhoneGap, que foi lançado pela Adobe, né? Que é muito usado nesse contexto. Eu vou mostrar para vocês que ele suporta várias plataformas. E depois a Adobe doou o código do PhoneGap e existe uma versão open source que é tocada pela Apache chamada Cordova. Olha só. Pulou algum? Não. Então. Essa é a primeira solução. A solução número dois é o seguinte. Ela é muito parecida com a primeira, certo? Só que... Essa camada de comunicação entre a aplicação web e o sistema operacional já vem no sistema operacional. Então você não precisa instalar ou implantar no seu sistema operacional alguma coisa a mais. Não é nativo do sistema, mas ele já tem uma camadazinha ali, não é? Que vocês estão vendo aqui, onde tem a API, não é? Do SO. Espera aí, deixa eu ver qual é essa aqui, né? Essa camada aqui, ela vai pegar o que tem aqui em cima e vai fazer a tradução de cima para baixo. Certo? Bom. Tem mais. Ah, sim. Deixa eu dizer que... Quem é que suporta essas coisas? O BlackBerry está suportando esse tipo de coisa e o Windows 8 também. Depois tem o compilador, tá? A ideia do compilador é que você... Bom, o outro você pode imaginar como se fosse um interpretador, né? Aquela camada externa vai interpretar o que você está fazendo e vai traduzir para a aplicação nativa. Aqui, você pega o que você fez, HTML, CSS, JavaScript, compila. Isso que é compilar aqui? Ele vai compilar para o formato nativo. Certo? Então, se o que você está compilando para Android, certo? Ele vai virar bytecode em Java. Certo? Se você está compilando para iOS, ele vai virar código binário em... Quer dizer, na verdade, ele compila para Objective-C e depois compila o código. E a mesma coisa no Java. Então, o que a gente chama de compilador é uma tradução do que você quer para o código nativo. Certo? Essa abordagem tem tido resultados de muito alta performance, tá? Por exemplo, alguém... Vocês devem conhecer o Angry Birds, não é? O Angry Birds, ele é escrito usando esse Marmalade aqui, tá? Que é um compilador comercial, tá? O Titanium é um compilador free que você pode baixar e usar para fazer a tua aplicação. Mas para vocês terem uma ideia... Ah, esse aqui? Há um monte de gente. É um monte de plataforma. Eu vou mostrar mais para frente. Eu não botei as plataformas do Titanium e do Marmalade, mas... Eu vou mostrar as plataformas do Cordova e é quase a mesma coisa, tá? Eles compilam para um bando de gente. E tem uma quarta solução que eu também vou mostrar para vocês um rápido exemplo, que é o... Está saindo agora, né? O Firefox OS, né? Então, o Panagio, que é o autor desses cursos, ele está envolvido um pouco com essa coisa do Firefox OS. Ele já tem um celularzinho rodando o Firefox OS. Eu vou mostrar para vocês um emulador e vou comentar como é que é. A ideia do Firefox OS é muito parecida com a ideia do Chrome OS. Só que o Chrome OS foi feito para rodar em... Desktop, Notebooks, etc. E o Firefox OS foi feito para rodar em mobiles, celular, tablet, etc. A ideia do Firefox OS é que o sistema operacional roda nativamente JavaScript, CSS, HTML. Tudo no sistema operacional. A própria interface de interação sua com o telefone, toda é HTML, CSS, JavaScript. Não existe mais nada. Então, essas linguagens são nativas. Você desenvolve nessas linguagens para rodar direto nessas linguagens. Então, você rompe a barreira e tudo agora é web. A sua máquina é web. O Chrome OS segue a mesma ideia. É quase como dizer assim, eu ligo a máquina e o que carrega é o navegador. Certo? Não tem mais nada. É do navegador para cima. Oi. Oi. É, você tem que entender que é o Firefox OS, tá? Então, assim, eles não pegaram o navegador e adaptaram para um sistema operacional, tá? Eles construíram... Então, eles fizeram o contrário. Eles pegaram todos os recursos do sistema operacional, funcionalidade e desenvolveram o navegador ou não. Na verdade é, o navegador ele é realmente o sistema operacional ou ele ainda é um meio de... Olha, ele é parte do sistema operacional. Eu não trouxe aqui, mas eu posso mostrar amanhã se vocês quiserem. Por exemplo, se você pegar o Firefox, ele é dividido em módulos. Por exemplo, existe um módulo que faz a renderização, chamada Gecko, tá? É um módulo que pega HTML e renderiza isso aí, tá? Isso agora foi transferido como o módulo de renderização do sistema operacional, tá? Então, se você pegar, se é o equivalente, por exemplo, no caso de Ubuntu, no caso dos Linux, né? Tem os X-Windows, não é isso? Então, os X-Windows, eles são as interfaces visuais dos sistemas operacionais, né? No caso do Firefox OS, é o Gecko, certo? Que roda direto HTML, CSS e JavaScript. Então, você não tem mais... Ah, eu quero abrir uma janela. Não tem mais janela. Tá, você vai desenvolver algum código HTML para mostrar alguma coisa. O processo é um paralelo para a arquitetura do Android. O controle vai ter em si, ele não é um sistema operacional. O sistema operacional é um Linux customizado, né? Então, isso é muito claro. Quando você, inclusive, você desenvolve, você pode desenvolver em diferentes níveis. Tá. Como é que é... Aqui também. É um Linux customizado também. Então, nesse ponto de vista também. Ele tem lá embaixo, ele tem um Linux. Tá? Obrigado. Nada. Ok? Bom. Então, esta é a... A quarta abordagem. Certo? Bom. Então, a gente vai... Eu vou mostrar para vocês dois exemplos práticos agora. Eu deixei para mostrar logo no começo, porque aí você já tem uma visão prática de como a coisa acontece. Certo? Então, os exemplos são bem simples. É que a gente não viu nada ainda. Né? Sobre a aplicação em si. Então, o primeiro exemplo vai ser usando o... Córdoba. Córdoba. Né? É meio espanhol, né? O V se pronuncia parecido com B. Córdoba. Uma coisa assim, né? É que ele é descendente do PhoneGap, como eu falei para vocês. Então, o PhoneGap, ele foi desenvolvido como uma plataforma web e ele suporta um monte de sistemas, como vocês estão vendo aí. E o PhoneGap foi doado para dar suporte à construção da parte Córdoba. Como é que ele funciona por dentro, tá? Então, para você entender, eu quero desenvolver alguma coisa em Córdoba. Como é que eu faço? Bom, aqui está o sistema operacional e esse cara aqui de cima é a minha aplicação. Esse cara todo colorido aqui. O centro aqui está o meu código, o que eu escrevi propriamente dito. O HTML, o CSS e o JavaScript estão aqui no meião. Certo? Bom, o que tem em volta? Primeiro, tem um cara chamado WebView. Eu vou mostrar para vocês o que é o WebView. A maioria dos sistemas operacionais desenvolve um componente, uma classe, uma library, alguma coisa que mostra, renderiza HTML, CSS e JavaScript. Sem precisar você estartar o navegador inteiro. Certo? Porque você tem que entender que o que a gente chama de navegador não é só renderização de HTML, CSS e JavaScript. O navegador tem um bando de outras funcionalidades, histórico, não sei o que, etc. Que não interessam quando o que você está fazendo é uma app. Tá certo? Então, com a grande necessidade de você usar essas coisas nesses sistemas, Eu vou mostrar que todo mundo tem sempre um WebView. Certo? Então, o Córdoba, ele vai pegar o WebView nativo lá do SIDER, né? Nativo do sistema. E ele acrescenta uma API. O que é essa API? Por exemplo, eu quero acessar a câmera do meu mobile. O JavaScript nativo original do navegador não tem essa funcionalidade. Eu preciso acrescentar essa funcionalidade. Então, eles têm várias APIs, várias bibliotecas que vão estender a linguagem JavaScript para você fazer todas as outras coisas que você sempre quis fazer e ninguém deixou. Certo? Então, aí você consegue fazer uma aplicação completa. É assim que ele funciona. Então, a conversa da aplicação com o dispositivo propriamente dito vai passar por tudo isso. A API, o WebView, o sistema operacional até chegar no celular. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia do WebView, né? Os vários sistemas, eles implantam, eles têm essa biblioteca para você ter o WebView, né? E aí, então, é por isso que o Córdoba, ele se declara muito mais uma API, né? Porque é quase como pegar o WebView que meio que já tem no sistema e acrescentar a API. Em termos de API, aqui é mais ou menos um resumo que tem na página do Córdoba, para vocês terem uma ideia. Então, vocês têm vários dispositivos, acelerômetro, câmera, né? Aí depois você tem coisas como o telefone mesmo, né? Propriamente dito, ou SMS, e aí eles têm uma API para você acessar essas coisas. Daqui a pouco a gente vai para o hands-on dele. E o segundo que a gente vai ver uma praticazinha rápida também é o Firefox OS, né? Então, ele tem essa plataforma que ele chama OpenWeb. A ideia, e essa é uma discussão que a gente vai fazer aqui, a gente ainda tem uma espécie de problema em aberto, né? Que é o seguinte, tudo bem, esses caras, como o OpenWeb do Firefox e o Córdoba e muitos outros, né? Como o Windows 8 e o BlackBerry, todos eles estão meio que estendendo o JavaScript para acessar nativamente as coisas, tá? Mas tem muita coisa que ainda está carecendo de um padrão, né? O que significa que se você desenvolve para Córdoba, você não consegue, por exemplo, portar para uma outra plataforma, sei lá, Titanium ou Firefox OS e assim por diante, porque as APIs ainda não estão padronizadas. Quer dizer, o W3C, como eu vou mostrar, está correndo atrás para tentar padronizar essas coisas, para que a gente consiga daqui a pouco desenvolver de uma forma única para qualquer solução dessas. Mas ainda não é o que está acontecendo hoje, tá? Então aqui é uma cara do Firefox OS, tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? Que é o próprio interação com o celular, etc. Isso aqui é HTML, CSS, JavaScript. Oi? Bom, as opções são as seguintes. Uma delas é performance, tá? Então, por exemplo, é a mesma ideia de compilador e interpretador, né? Você vai compilar porque você vai querer mais performance, por exemplo, tá? Mas é assim, nem sempre é tão simples compilar, tá? Porque eu considero, se você não souber usar o JavaScript, ele se torna incompilável, certo? Tem algumas coisas no JavaScript que só Deus sabe como é que essas plataformas resolvem. Eu não sei. Eu francamente não sei. Eu não sei se eles fazem um meio misto lá no meio, entendeu? Essa é uma das decisões, tá? Mas eu acho que uma das tendências, talvez seja, na medida que padronizar, é que mesmo quem não vai ter isso nativo, vai ter uma API mais ou menos nativa como está fazendo o Windows 8 e o BlackBerry, tá? Bom, então agora para vocês terem uma visão prática, para vocês entenderem como a coisa funciona mesmo, tá? Para depois a gente continuar trabalhando aqui, eu quero mostrar para vocês uma primeira app, a gente vai fazer a primeira app aqui, passo a passo, certo? Para fazer a primeira app, a gente vai partir de uma coisa que ainda não é exatamente uma app, assim, é uma página, né? Então, uma página, se você quiser, pode ser uma app, né? Porque na verdade, como eu vou mostrar para vocês, basicamente, a gente vai lidar com a aplicação de uma forma muito semelhante como você desenvolve sites com algumas mudanças, tá certo? Então, imagine que você tem uma dessas páginas da web, né? Se vocês quiserem, a gente abre aqui para ver o código dela, né? E a gente agora quer pegar esta página que a gente construiu e a gente quer transformar ela numa app, certo? Então, vamos olhar aqui essa coisa agora na prática, certo? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Eu não sei se eu coloquei nos slides, eu não coloquei, mas eu vou colocar nos slides, mas se vocês quiserem anotar, tem um endereço, certo? Onde nós estamos colocando os exemplos... Deixa eu ver se ele está aqui no... Não, ele está no Firefox. Tem um endereço aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente está colocando no GitHub. Não sei se vocês conhecem o sistema versionador. Então, a gente decidiu colocar os exemplos que vão ser criados aqui na sala e outras coisas mais, material extra, o que vocês quiserem, a gente vai colocar aqui no GitHub para vocês poderem mexer. Oi. Tá. Beleza. Ó, já está quase chegando o Coffee Break. Mas agora é a parte mais emocionante, agora é a parte que a gente faz o negócio funcionar. Bom, enquanto ele está carregando a página, né, que é a página onde esses exemplos que eu vou mostrar para vocês estão, eu vou abrir aqui um diretório local que tem exatamente a estrutura do que está lá no versionador, tá certo? E... Bom, então é esse Web4Mobile, é o projeto que está lá no GitHub. E a gente tem aqui, por exemplo, na pasta App, eu tenho o Firefox OS, né. Então eu vou começar pelo Firefox OS, porque é mais fácil no Firefox OS, e depois a gente vai para o Córdoba, tá certo? Que o Córdoba exige um pouco mais de... Então, o que é que eu preciso para transformar uma aplicação, para criar uma App em Firefox OS? Bom, nessa pastinha Firefox OS aqui, tá, eu tenho uma página web simples, certo? Então eu tenho um arquivo HTML, eu tenho um arquivo, arquivos de imagem, tá? Aqui estão incluídos alguns ícones, certo? E eu tenho um arquivo CSS. Então isso é uma página, não tem nada de diferente das aplicações que vocês têm desenvolvido, certo? Bom, por enquanto, né, por enquanto, ok? Além disso, eu tenho dois arquivos aqui, certo? Eu vou abrir eles aqui para vocês verem, tá? Opa, eu nem sabia que isso saía. Bom, vamos lá. Então, existe esse manifesto. Bom, na verdade, não, é o cache, esse aqui é o cache. Esse aqui é, se você quiser dizer para ele o que ele pode manter localmente no cache, né? Ele não precisa ficar recarregando remotamente, né? Mas o mais importante é esse web app aqui, certo? Então quem é esse web app? Esse web app é o que a gente chama de um manifesto, tá? Então, ele é um arquivo assim, ó. Pera aí. Aqui, ó. Ah, aqui é o Firefox OS. Ah, eles ainda vão lançar celulares com o Firefox OS. Então, por enquanto, a gente tem um emulador para quem quiser ver. Está nesse endereço aí, tá? Eu vou botar... Se você entrar no Firefox, eu posso mostrar para vocês e pedir para instalar um complemento. Se você escrever Firefox OS, ele vai aparecer lá o emulador, tá? Bom, então o que é o manifesto? O manifesto vai ser um arquivozinho, né? Onde você vai dar as características da sua aplicação. Isso vai ser recorrente nas diversas apps. Mesmo quem desenvolve app que não é para web, está acostumado com o famoso manifesto, né? Você fala onde é que estão os ícones, o título que vai aparecer lá na janelinha e mais um bando de coisas interessantes. Quem é o autor, a versão, essas coisas que todo mundo precisa falar. Então, você tem esse arquivozinho, né? Então, você bota lá, o essencial é você colocar o nome do aplicativo, a descrição, uma descrição simples. Pelo menos um ícone, né? Mas seria interessante se você tivesse ícone em várias resoluções e a versão. Esse é o mínimo. Então, nesse arquivo que eu criei aqui, tá? Eu coloquei... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Control mais, acho que não vai. Deixa eu ver. Não, não vai. É em opções? Environment Options. Editor. Editor. Alguém está vendo aí? Aqui. Size. É esse cara aqui, não? Ah, não. É aqui em cima. É aqui em cima. É esse cara aqui. Vou botar um 16, tá bom? Acho que 16 tá... Dá para ler? Aí dá, né? Bom, aí vocês estão vendo... O meu manifesto, tá? Então, eu coloquei lá a versão, o nome da aplicação, Old Bike. Legal, né? Bom, aqui eu coloquei o Launch Path. Então, eu coloco o caminho, não é? Note que é um caminho relativo, né? Então, a raiz é onde eu estou. Essa barra é onde eu estou. Aí você vai entrar no diretório Firefox OS, Index HTML. Então, aí é onde ele vai lançar a aplicação. Uma descrição. Aí eu coloquei ícones em várias resoluções. Lembrem que eu coloquei naquela pastinha, né? Aí eu coloquei os ícones nas várias resoluções. Quem é o desenvolvedor e outras permissões que aí não são obrigatórias. Certo? Bom, então eu criei este manifesto, que é a parte mais importante. E agora eu tenho, na verdade, no ponto de vista do Firefox, eu tenho uma app pronta. Isso aqui é uma app. Essa pastinha aí, para ele, já é uma app. Eu não preciso fazer outras coisas além disso. Então, vamos ver como é que eu uso essa app. Tá certo? Aqui é só para vocês verem. Esse aqui é o projeto no GitHub. Certo? Se chama Web for Mobile. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o GitHub. O GitHub, ele é um sistema, o Git, é um protocolo para você fazer versionamento, não é? E o GitHub é um repositório open source para você armazenar fontes de sistemas em Git. Então, a gente criou um projeto em Git aqui. Todo mundo tem acesso, ele é público. Certo? E ele tem uma página associada a ele, que o GitHub nos fornece. Eu quero registrar o meu agradecimento ao Git. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse negócio. Ele funciona muito bem. Agora, peraí, deixa eu me lembrar como é que é o endereço. Ah, não. Eu começo com o Santanque. Eu devia ter botado um link aqui. Ah, eu... Web for... Mobile. Ok. Aí, ele vai... Porque esse aqui eu vou direto para as pastinhas de versionamento. Tá certo? Mas ele também me dá um sitezinho. Certo? Esse site ainda está em construção, mas a gente já colocou um índicezinho com os exemplos que eu vou mostrar aqui na sala. E também tem umas... Ué, não está atualizado. Ah, eu não atualizei ainda. Eu estou colocando mais links para outras coisas também que eu vou falar aqui. Tá? Então, para quem quiser, depois eu vou botar nos slides os endereços. Certo? Bom. Oi? Aqui em cima? Você quer copiar agora? Deixa eu botar aqui para você ver. Para quem quiser. A partir desse endereço, você chega no outro, tá? Então, quem quiser, esse aqui é o endereço. Tá? A gente pretende... É que isso aí a gente começou a fazer recentemente. A gente pretende ver se coloca aí tudo o que a gente... Porque esse curso começa aqui, mas a gente vai evoluindo ele. A gente pretende fazer um negócio progressivo. Eu já faço marketing aqui no WebMedia. A gente vai fazer uma edição para falar de games, né? Então, a gente vai... E o material desse segundo curso e de todos que a gente vai fazendo, a gente vai colocando nesse endereço aí. Tá? Slides, se possível vídeo. Tudo que a gente puder colocar, a gente vai colocar aí. Tá? Então, é bom vocês guardarem esse endereço. Tá? É... Bom. É... Muito bem. Nós estávamos falando que iríamos rodar isso no Firefox. Então, no Firefox, se você vier aqui em complementos, certo? E você digitar Firefox OS, ele vai aparecer lá para você instalar. No meu, como ele já está instalado, ele não vai aparecer. Porque ele só aparece o que não está instalado. Né? Mas no meu está aqui, ó. Firefox OS Simulator 4.0. Ele é como se fosse um plugin. Né? Uma extensão do Firefox. Firefox, ok? E... Ahn... Você pode disparar ele aqui do menu. Tá? Então, você vem aqui para Firefox OS Simulator. Tá? Aí ele vai... Ó a minha old bike ali. Mas, peraí. Deixa eu... Eu vou desinstalar ela para reinstalar. Tá? Ele está estartando o emulador. Ele é um emulador bem leve, tá? Na verdade, o interessante desse emulador do Firefox OS é que, na verdade, ele é totalmente compatível com o Firefox, né? Firefox navegador. E ele acrescenta umas APIs para você fazer umas coisas a mais. Tá? Mas o bacana é o que roda nele. No navegador, você pode testar aqui e depois nele. Eu vou remover essa aplicação aqui. Na verdade, ele está parado. Ele não começou ainda. Eu vou remover a aplicação, certo? Para mostrar para vocês como é que instala. Ups. Ah, ele estarta o emulador para desinstalar a aplicação. Peraí que ele vai desinstalar. Esse aqui é o emulador. Ahn... Ah, que negócio de celular. Ahn... Você vai lá, vai lá. Você pode ficar meia hora aqui. Ahn... Vai lá, vai lá. Vai lá de novo. Aquele que você já conhece. Certo? Bom. Então, a aplicação está desinstalada. Eu desinstalei ela. Ela não está aqui. Apesar de estar aparecendo aqui, ela foi desinstalada. Certo? Então, agora... Eu vou instalar a aplicação. Como é que eu faço? Eu venho aqui para Add Directory. Certo? Eu vou no diretório onde eu coloquei... Ahn... Então... Ahn... Está aqui, ó. Firefox OS. E ele vai querer o manifesto. Ele pede o manifesto. Está vendo? Aí, na hora que ele pedir o manifesto, ele mesmo já traz o íconezinho. Porque eu declarei o manifesto do íconezinho. E assim por diante. E ele estarta o emulador. E aí, quando você roda o emulador, você vai ver que está aqui a app. Está vendo? Aqui, Old Bike. Aí, ele roda a app no emulador. Certo? Normal. Então, no Firefox OS, como ele é nativo, né? É o mais fácil de todos. É só isso aí. Certo? Bom... Ahn... Agora, se a gente quiser em outro negócio... Por exemplo... Vamos supor que eu quero fazer no Android. Certo? Ou no iOS. Mas eu vou mostrar no Android porque eu tenho Android. Então, é mais fácil de mostrar. Certo? Apesar de que dá para emular o que você não tem também. Mas... Ahn... Enfim. Eu tenho que escolher um. Então, vamos ver como é que seria... Ah, isso aqui é o meu manifesto, tá? Que eu mostrei lá. Bom... Isso aqui é só porque se não rodasse eu tinha as telas capturadas. Ahn... A Mozilla também está trabalhando no que eles chamam de Firefox Marketplace. Certo? A ideia é que todas essas plataformas, elas se baseiam na ideia de Marketplace, né? Então, hoje em dia, por exemplo, ah, eu quero instalar um negócio no meu iPhone. Você tem que entrar no negócio da Apple para instalar, né? Você não instala mais como você fazia antigamente. Então, ahn... Eles estão tentando... Eles estão trabalhando num padrão, né? Num protocolo para fazer um Marketplace aberto. Certo? Para que as pessoas possam distribuir as coisas. Certo? Vamos falar do Córdoba agora. E se eu quiser rodar no Córdoba, né? Como é que eu faço? Muito bem. Ahn... Aqui está um passo a passo. Certo? Ahn... Eu tenho que lhes dizer. Eu sou obrigado a lhes dizer. Que a via dos que querem usar as outras soluções é um pouco tortuosa. Certo? Ou seja, vocês vão sofrer um pouco. Sinto informar. Certo? Assim, eu vou mostrar o passo a passo. Certo? Vai parecer bem fácil. Mas... Oi? Então, no momento, o que tem se usado para desenvolvimento independente de plataforma é o Córdoba? O Córdoba tem sido... Assim... Entre PhoneGap, para quem quer o pago, e Córdoba é o que está mais na linha de frente. É o mais tchananã. E é por isso que eu vou mostrar aqui. O BoxOS, o sistema que não está instalado nos celulares ainda. Então, é mais uma transidade. É. Que faz linha ainda. Exatamente. Exatamente. Porque, assim, a Firefox já está distribuindo para os, digamos assim, os associados, como o Panagio, ele me mostrou um, né? Ela já está distribuindo os aparelhinhos com o Firefox OS, então ele já existe, né? Para as pessoas verem que está lá, etc. Mas agora, a grande questão é que a Firefox, ela está acertando como ela vai fazer a distribuição do sistema operacional, né? A ideia é que ele está tentando se aliar com os, por exemplo, operadoras poderiam ter interesse em fazer isso, né? Então, porque na verdade ela vai precisar distribuir. Ninguém vai comprar um celular e vai instalar um outro sistema operacional. Ninguém vai fazer isso. Quer dizer, um grupo mínimo de nerds vai fazer isso, mas isso não conta. Certo? Um, né? 0,01% vai fazer isso, com certeza, né? Mas esses daí a gente não conta, né? É o cara que vai passar um mês lá reinstalando e compilando o kernel, ai meu Deus, ai meu Deus, e na hora de fazer uma ligação, peraí que está recompilando o kernel, né? O telefone tocando e o kernel recompilando. Bom, mas fora isso, assim, então eles estão tentando achar o canal para o aparelho chegar na mão do usuário com o sistema. Essa é a estratégia, tá? Mas, por enquanto, não tem ainda. Então, a gente está falando de uma coisa, uma aposta, certo? O Córdoba, não. O Córdoba, ele vai gerar para os principais plataformas que estão por aí, tá? E eu diria, se você quer começar, comece pelo Córdoba, tá? Porque ele é mais fácil do que você tentar usar o Titanium, que é o compilador, na minha opinião, tá? Ele é mais fácil, certo? Então, é por isso que eu também estou, eu vou mostrar ele aqui, certo? Porque é o melhor, na minha opinião, o melhor caminho, a melhor porta de entrada. Eu digo que dá trabalho assim. Na hora que eu instalei, eu vou falar uns percalços que eu tive, tá? Ah, você está faltando patch disso, está faltando class patch daquilo, né? Está faltando não sei o que, está faltando não sei o que. Aí você fica, né? Porque ele usa Ant, que usa Java, que usa não sei mais o que. Ai meu Deus, aí tem um monte de coisa que fica. Falta isso, aí você instala. Falta aquilo, aí você instala, tá? Mas depois da via cruz inicial, ele passa a funcionar normal. Então, aí você não tem mais trabalho. Você só tem um trabalhozinho para instalar o miserável, certo? Bom, então, os passos são, você vai instalar o que a gente chama de Córdoba Cli, Córdoba Cli, que eu vou mostrar para vocês o que é. E aí, depois, você vai ter que instalar para cada plataforma que você quer compilar, compilar não, mas gerar um pacote, você tem que instalar as dependências da plataforma, certo? Como instalar o Córdoba? Bom, primeiro passo, quais são as dependências? Você tem que ter Java, seis ou mais na sua máquina instalado. E... Presta atenção, porque isso me encheu a paciência. Tem que estar no patch e... Mas eu não sei o que no class patch, eu não lembro o que mais tem que estar no class patch. Não, não. O Java Home tem que estar setado, tá? O Java tem que estar no patch. Um inferno, certo? É... Mas aí, o Java tem que estar bonitinho, porque tem o Ant na história. E o Ant é feito em Java. Aí você tem que instalar o Ant também, certo? O GLIBC... O meu... Eu não sei se na minha máquina já tinha, tá? Eu não instalei, ele funcionou. Mas, enfim, tá aí. E aí você tem que entrar no site da Android. Se você for desenvolver para Android, né? Se você for desenvolver para Android, você vai pegar o Android SDK Bundle. Certo? Que é um... Que é uma espécie de SDK para qualquer um que vai desenvolver aplicativos nativos para Android. Certo? Como o Cordoba, ele cria esse wrapper nativo, né? Então, ele pede que você instale o Bundle, porque ele vai precisar. Certo? Então, você instala o Bundle também. Aí, no caso, se você estivesse falando de iOS, você tinha que instalar o suporte do iOS e assim por diante. Vamos ao Cordoba. Bom, eu falei lá no começo que existe um negócio chamado Node.js. Se preparem para a sopa de letrinha, que não vai faltar letra agora. O que é o Node.js? É uma plataforma para você executar aplicações JavaScript em desktop e servidor. Então, é para você criar aplicações JavaScript. Certo? E o Cordoba, para manter as tradições, já que ele é alguma coisa para você escrever coisas em JavaScript. Ele também é feito em JavaScript. E aí, você precisa do Node.js para fazer ele rodar. Certo? Bom, se você estiver usando Linux, tá? Você pode usar essas duas linhas de comando aí para baixar e instalar o que a gente chama de Node.js version manager, né? Que é uma espécie de instalador do Node.js. A gente ainda está no Node.js, tá certo? Então, você baixa ele e depois você define a versão que você quer e ele instala o Node.js naquela versão. Então, se você for usuário de Windows, você vai na página do Node.js, que o endereço está ali, baixa e aí tem um aplicativo de setup para você ir dar no Next e instalar na sua máquina. Certo? Bom. Uma vez que você tem o Node.js na sua máquina, certo? Você pode rodar ele pela linha de comando. Aí o Node.js tem um negócio chamado Node Package Manager. Certo? O que que é? Ele é um gerenciador de pacotes. Ele serve para você instalar aplicativos que são escritos em Node.js. Como, por exemplo, o Cordoba. Certo? Então, para você instalar, você escreve Node Package Manager. Ali a linha de comando é do Linux, mas se for o Windows, você abre o Dois e escreve exatamente isso aí no Dois. Igualzinho vai funcionar. É claro que ele tem que estar no seu patch. Coisas do Dois que todo mundo conhece. Aí você instala npm install-g Cordoba. Eu acho que quando você instala o setup do Windows, eu acho que ele já põe isso no patch. Não tenho certeza. Aí você dá o install-g Cordoba. Ele vai baixar a última versão do Cordoba e vai instalar no seu Node. Ok? Detalhe. Oi? O Windows é assim mesmo. Assim também. O Windows é assim. Tá? Porque o Cordoba, ele não tem aquele negocinho de setup, nex, nex. Não tem. Ainda não. Tá? Um dia eu espero que tenha. Mas não tem. Então, tem que ser assim também. Certo? O Windows também. Agora, minha recomendação. Quando eu instalei essa última vez agora, eu tive um problema. Porque ele baixou o Cordoba 3, que tá em alfa. Não sei se ainda tá, mas tava em alfa. Tá? E ele deu uns problemas pra compilar. Certo? Então, hoje, isso eu tô falando hoje, eu não sei. Daqui a uma semana isso pode mudar. Mas hoje, eu se fosse vocês, eu baixaria a versão 2.9.0. Tá? Então, pra você baixar uma versão que não seja a última, você tem que fazer desse jeito que eu tô fazendo aqui embaixo. Tá certo? Você bota esse arrobazinho aí, a versão e tal, e ele vai baixar o 2.9.0. Se você não quiser ter dor de cabeça, baixe ela. Tá? Porque eu tive vários problemas com a versão mais recente que está no site. Certo? Depois, quando você for campeão nisso aí, você faz do jeito que você quiser. Pronto. Agora, está tudo instalado. Certo? Ok? Pareceu fácil, né? O que que pode dar de errado? Você vai ter umas pets que estão faltando, umas coisas, lá, lá, lá. Depois, você passar por algum trabalho. Quando estiver instalado, a partir de agora, passa a ser fácil. Certo? Dificilmente você vai ter problema, a partir de agora, se você conseguir instalar tudo bonitinho. Principalmente se você instalar o Córdoba 2.9.0. Se você instalar o último Córdoba, você vai ter problema aqui. Certo? Bom. Bom. Agora, a gente vai criar uma aplicação. A forma de criar a aplicação no Córdoba é diferente do Firefox. Porque a gente precisa, primeiro, criar um esqueleto. Certo? Uma espécie de uma casca, aonde você vai encaixar a sua aplicação lá dentro. Certo? Eu vou abrir aqui a linha de comando agora. E eu vou fazer com vocês o passo a passo. Tá certo? Tá certo? Então, eu vou abrir a linha de comando mesmo do Windows. Tem que ser a linha de comando. Tá certo? Bom. Você vai escolher uma pasta, aonde você quer colocar a sua app. Certo? Então, eu tenho uma pasta que eu chamo de Lab. Aqui. Né? Mobile. E aqui eu tenho... Eu criei a First App aqui. Tá vendo? Aqui eu criei o Old Bike. Tá vendo? Agora eu vou criar o Old Bike 2. A Revanche. Certo? Bom, então eu vou para o diretório acima de onde eu quero criar a app. Então, eu vou ir dois pontos. Aí eu vou dar um CD, barra Lab, barra Mobile. Opa. Pronto. Eu estou no diretório acima. Certo? Ele vai criar para mim o diretório da app. Então, você fica no diretório acima. Ok? E aí eu vou digitar essa linha de comando aqui. Córdoba, create, aí eu dou o ID da minha app. Certo? Então, esse ID é uma espécie de ID curto. Certo? Depois tem a URI. Certo? O que é importante na URI? Certo? A URI é a forma que se usa para você identificar unicamente esta app dentro de qualquer app que existe na internet. Certo? Então, aqui eu botei o example.com. Ao contrário. A gente faz a URI ao contrário. Isso hoje é muito usual. Eu recomendo que vocês criem um domínio, ou que vocês, se vocês não souberem, se vocês não têm domínio e vocês querem fazer alguns exercícios, e não sabem como criar um domínio, você pode criar um PURL, que é um Persistent URL. Na minha página do YouTube, depois eu vou dar o endereço da minha página, eu tenho um vídeo que eu ensino a você criar o seu próprio PURL. Eu tenho um com o meu nome, por exemplo. Não é legal? Pois é. Então, e eles disseram que vai durar a vida toda. Bom, então, vai estar na lápide assim. Ele morreu, mas a PURL ainda persiste. Bom, então, você tem que colocar o R ao contrário, não é? E, entre parênteses, um nome. E esse nome é o que vai aparecer, por exemplo, quando a app aparece lá no celular, por exemplo, é esse que está entre aspas que vai aparecer. Certo? Esse primeiro vai ser também o nome do diretório. Então, certo? Então, vamos criar aqui, ó. Vamos lá. Então, seguindo aqui, ó. Seguindo... Aqui são dois exemplos diferentes, né? Que eu botei aqui para vocês terem duas ideias, né? Esse e esse. Ok? Aí a gente cria aqui, ó. Córdova. Certo? Ele vai chamar porque no meu já está no patch. Tá? Não tem que estar no patch de vocês. Create. Aí eu vou dar um nome. Eu vou chamar de oldbike2. A revanche. E eu vou chamar de com example. Eu boto com example porque senão eu boto meu URI aí. Aí o cidadão começa a criar as coisas dele na minha URI. Então eu boto com example porque não vale, né? Oldbike2. E agora a gente bota oldbike2. Eu ia escrever a revanche, mas não fica bom no celular. Fica muito grande. Então, só assim. Pronto. Você fez isso, o que ele vai fazer? Aí você bota a música de fundo. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Aí ele está criando a sua primeira app. Certo? Ok? Pronto. Agora a felicidade. O que ele fez? Ele criou um diretório aqui, ó. Oldbike2. Está vendo? Com a estrutura, o esqueleto que eu vou mostrar agora para vocês da app. Certo? Então o que tem nesse esqueleto? O esqueleto tem essa cara aí. Certo? Bom, na pastinha www, ele vai colocar para você uma aplicação stub, que a gente chama. Uma aplicação exemplo, que você pode apagar toda ela se você quiser e trocar pela sua. Certo? Então é só uma estrutura de uma aplicação para você ter em mente como tem que ser construída uma aplicação. Certo? Então vocês estão vendo que tem o index.html, que vai ser o arquivo inicial onde a coisa vai disparar. Ele tem uma pastinha para imagem, uma pastinha para CSS, uma pastinha para JavaScript. Mas André, precisa ser esse nome mesmo? Não, não precisa ser esse nome. Você pode botar o nome que você quiser. E depois aí só de exemplo você tem uma ideia. Certo? E, bom, essa pasta res aqui é de resources. Aí vão estar os ícones, por exemplo, vou mostrar. Tem uma pasta aqui, essa spec aqui é para a parte de testes, etc. Você pode fazer teste automático, etc. E tem aquele config.xml que a gente já vai ver que é o nosso manifesto. Certo? Onde a gente vai colocar o nosso manifesto. Ok? Bom. Depois a gente tem uma pasta platform, que a gente vai ver que ele vai guardar. Então toda a nossa aplicação, toda ela inteira vai ficar no www. Ok? Então o nosso, nossa área é o www. O resto é do Cordoba. Certo? Você geralmente não mete a mão no resto. Certo? O que é que tem em platform? Platform tem as aplicações, os, digamos, esqueletos específicos de plataformas. Certo? Então se você disser, ah, eu vou criar, eu vou gerar uma para Android. Aí você vai ver, eu vou mostrar para você, você vai importar o esqueleto do Android. Você vai importando as coisas para essa pasta platform aí, que é onde ele vai trabalhar em cada plataforma. Certo? Depois tem a parte de plugins, que vai servir para você poder criar extensões ou coisas a mais que você queira que o Cordoba faz. E tem esse Merges, que só Deus sabe o que é, eu não lembro. Tá? Eu não mexo nela, ela fica aí fazendo alguma coisa. Bom. Então vamos lá. É... Bom, aqui é a estrutura. Esse aqui é o Config.xml. O Config.xml, ele é muito parecido com aquele manifesto que a gente viu lá no outro. Só que ele é xml. Certo? Então você bota o nome, você bota uma descrição, você bota autor, perere, para lá. Certo? Se você for lá no seu Old Bike 2, certo? Você vai ver que ele já criou para você um config aqui. Certo? Inclusive já botou lá o nome Old Bike 2 que você colocou lá e já pôs no seu manifesto. Certo? E como você não está dando diretrizes específicas de onde ele vai achar, por exemplo, o arquivo de start nem nada disso, ele vai usar alguns padrões que é, por exemplo, ele vai procurar o index. Certo? Você tem que ir lá e editar no arquivo de configuração. Deixa eu mostrar como é que está no meu Old Bike. Como é que eu mexi nesse arquivo Config.xml. Bom, eu também não mexi, né? Eu acho que eu mexi então no First App. Tá? Você pode botar seu nome como autor e fazer essas coisas que você deveria fazer, né? Então a ideia é que você edita esse arquivo aqui. Não, eu também não mexi não. Esses daqui não estão mexidos. Mas, ó, aqui a ideia é que você coloque seu nome, seu e-mail, ou, bom, se for o caso, o RI, as coisas que você puder aqui no Config.xml. Bom, mas vamos criar esse cara sem mexer em nada, por enquanto, para a gente não perder tempo, porque daqui a pouco já está chegando, daqui a 5 minutos é um intervalo, né? Deixa eu só mostrar que aqui em Resources tem os ícones, por exemplo, ó, para Android. Aí tem várias resoluções, tá certo? No meu Old Bike, por exemplo, se você vier no meu Old Bike aqui, eu fui lá nos ícones, por exemplo, cadê? Aqui em Resources. E aí eu me dei o trabalho de, ó, a Old Bike em várias resoluções, certo? Muito bem. Aí, o que você vai fazer agora? Aí você diz, André, eu quero rodar em Android, ok? Bom, se a gente entrar em Old Bike 2 e Platforms, está vazio, não tem nada, certo? Bom, agora a gente vem para cá, a gente vai entrar agora no diretório Old Bike 2, tá? Você entra agora no diretório onde você quer trabalhar, ok? E no diretório Old Bike 2, agora, aqui são as plataformas que ele tem suporte, tá? Tudo isso aí, ok? Agora a gente vai entrar no diretório e vai usar o Add para adicionar uma plataforma. Então você pode dar um Add em alguma daquelas plataformas lá, certo? Por exemplo, eu quero adicionar Android. Então eu boto, Cordoba, Platform Add Android, certo? Aí ele vai gastar um tempo, vai mastigar um pouco, certo? E o que ele está fazendo aí? Ele está montando o esqueleto, certo? Da plataforma Android, nesse seu projeto específico, certo? Hã? Para que parte você está falando? Eu acho que não, viu? Ele basicamente, por exemplo, a estrutura, A estrutura que ele vai criar aqui, por exemplo, para o Android, certo? Essa estrutura aqui, é uma estrutura clássica de uma aplicação Android, certo? Então a pessoa que está acostumada a escrever projeto Android, vai olhar isso aí, nativo, né? E vai reconhecer. É basicamente isso. Ele está construindo no jeitão Android. Aí tem o Source aqui, onde estão os fontes, tá vendo? BIM, onde está o compilado e assim por diante, certo? Bom, mas ele ainda não montou a aplicação. Ele só montou o esqueleto, certo? Qual é o próximo passo? Vamos, vamos, já está no horário, mas deixa eu só terminar. Deixa eu só rodar no emulador rapidinho e a gente libera. O Cordova Build, ele compila e monta, né? Ele meio que pega o seu JavaScript, joga lá dentro do Android, etc, etc, certo? Você pode especificar a plataforma ou, se você não botar a plataforma, ele vai pegar todas que estiverem instaladas e vai gerar, certo? Então, eu vou dar um Android Build. Opa, Android Build não. Córdoba Build Android. Agora sim, ele vai realmente pegar o código JavaScript. Vai montar os wraps, né? Ele não compila, hein? Porque isso aqui não é compilado, certo? Compilado é o outro, é o Titânio, tá? Ele vai pegar, vai montar os wraps, não sei o que, e vai tacar isso aí tudo dentro lá do diretório da aplicação Android. Então, ele vai deixar o diretório da aplicação Android montadinho, né? Para rodar. Pronto, terminou. E aí, o próximo passo, agora, vai ser chamar o emulador para rodar ela, tá? Então, como o emulador demora para caramba de entrar, sabe Deus por quê? Eu vou disparar ele aqui e depois no intervalo a gente vê ele rodando. É, demora mesmo. Então, eu vou botar aqui, Córdoba, Emulate, Android. E aí, depois do intervalo a gente vem ver ele funcionando.